São 200 quilómetros de costa, 150 praias de areias finas e temperaturas amenas. Mas não é só pela costa azul que eu vou ficar. Vou mergulhar num Algarve mais profundo, ao encontro das suas gentes, da sua história, dos seus costumes. Uma história feita de 500 anos de ocupação árabe. Basta atentarmos no nome Algarve, Algarve, o Ocidente. A CIDADE NO BRASIL Ocidente Uma cidade branca, de formas cúbicas, ruas sinuosas, construída sob um teto das soteias. Se eu lhe dissesse que estava numa cidade do norte de África, tenho a certeza que acreditava. Mas não, estou a descobrir Portugal. E estou a descobrir do símbolo da Igreja Matriz, uma cidade que pode ter sido perfeitamente desprendida do continente africano. Mas é a nossa, é a portuguesa, é Olhão. Europeia ou africana, a cidade branca que trocou os telhados pelas soteias, continua a construir segundo a tradição. E o espaço onde antes eram secos os frutos para as viagens no mar, está hoje o mar como viagens para a vista. Ao longo das ruas, sou surpreendido pelas chaminés e pelas platibandas. Uma forma de decoração da frontaria da casa, onde se confundem os motivos de inspiração árabe, com a espiga camponesa e o olho, o símbolo contra o mau olhado, que os pescadores também desenham nos seus barcos. Terra de homens do mar, Olhão, fez render o seu peixe, chegando aqui a existir quase uma centena de fábricas de conservas. Hoje restam apenas meia dúzia, mas a faina continua a ter grande peso na economia e costumas. Deixa lá ver essa, deixa lá ver essa. Isto é uma sarda. Isto é uma coisa típica aqui do Algarve, não é? Isto é... E a cabala também. A cabala... Isto é sarda. Sim. Porque tem estas pintas aqui. Pois é. E a cabala é muito diferente. A cabala... As pintas é o que é grave. Agora e este peixe tem aí, assim? Isto prende-se muito aqui. Este aqui, isto é o biqueirão. Este é o biqueirão. Isto é o que eu conheço ao lado. Pois, eu estava a falar, é no agulha. É agulha. Mas o nome verdadeiro é pódias. Como é que vocês... Como é que vocês... Como é que vocês comem isto? Isto é tirado a cabeça. Abre-se aqui, peste em vigo até aqui, não é? Tira-se a bocaria que é um... Sim, é um... Uma tripazinha. Aí, às vezes, até tem a ova, não é? E é frito. E frito ou cozido. E a ova, aproveitam? A ova é para fritar, é boa. E para se aproveitando bem, irmão? E para se secar também. Também secam? A ver cerveja não há paz. Isto é grapalo. Secam como? Ao sol? Sim. Portanto, abrem-no, secam-no... E depois como é que o comem? Seco? Seco. Assim mesmo, só? Só ou só. Sim. Um passeio aqui pelo Porto, uma conversa com a gente generosa do mar, e logo encontrei aqui o meu amigo Fernando, que se dispôs a fazer um passeio comigo aqui no Porto, não é verdade? No Porto de Olhão. No Porto de Olhão. Ó, amigo Fernando, já sei que é pescador há muitos anos, não é? Desde que nasceu, praticamente. A saída da barra é difícil. É perigosa. É, a nossa barra é perigosa. É? Quando a água está a passar, quando está a paga, é muito perigosa. Olha, e que peixe é a costuma pescar, assim, quando há boa pescaria? Desta altura é o choco. É o choco, não é? É o choco, desta altura agora é o choco. É só o choco. E o frão é mais algum linguato. E a sardinha? Também vai a pesca da sardinha? Não, não. Tem que ser um barco maior, não é? É uma traineira. É, e é outro tipo de arco. E é outro tipo, pois é. E se gosta de pescar bom peixe, a bom preço, é recomendada a visita aos dois mercados neo-árabes. Garanto-lhe que vai ter mais olhos que barriga para mais este cartão de visita da cidade. Isto é entrar no maravilhoso mundo, a Ria Formosa. Olá, Paulo. Como está? É um mundo onde há muitos mundos aqui dentro, para ver e para fazer, não é? É isso mesmo, para ver e fazer. Já estamos aqui a ver algumas das aves, das quais podemos tirar algum uso fruto. Estamos aqui nesta região, que digamos que é uma espécie de reservatório deste edifício, que é nem mais do que um munho de maré, não é verdade? Um munho de maré. Um munho de maré que existe já há muitos anos e foi recuperado, a bem dizer, pelo Parque Natural da Conde da sua criação. Neste momento é possível pô-lo a funcionar, portanto é possível que ele funcione, faça uma moagem naturalmente, mas para isso precisávamos que a caldeira tivesse... Que a caldeira tivesse mais cheia. Portanto, chamam isto de caldeira. Caldeira do munho é o nome que se dá. Portanto, estava o Paulo a dizer-me que aqui agora, nesta caldeira, nós temos aqui uma série de espécies ornitológicas que eu estou a ver e com muito gosto. Estou a ver ali segonhas. Segonhas, garças. Garças, brancas. Do qual nós vamos para já dispensar, portanto, as segonhas, as garças, existem algumas espécies mais pequenas, limícolas. Onde é que elas estão? É difícil vê-las, provavelmente usando os minóvios. A limícola é alguma ave em vias de extinção, que só aqui se possa encontrar? Não, portanto, as limícolas são um tipo de... Estou a ver uma pequenina, será isso? Exatamente. Castanha, esse é um borrelho de coleira interrompida. Está ali, exatamente, é? Exato. E essas, de certa maneira, percorrem, fazem migrações, quase todo o mundo, procurando áreas como a Ria Formosa para se poderem alimentar, principalmente em... E lhe edificam aqui também. Algumas lhe edificam. Portanto, é muito mais fácil de encontrar espécies ornitológicas no inverno do que no verão? No inverno, para quem procurar aves ou seja um amante, principalmente, da ornitologia, no inverno consegue sempre ter uma maior diversidade de aves do que propriamente no verão. Oh Paulo, esta riqueza imensa que é a Ria Formosa tem, certamente, muitos turistas, tem muitos visitantes. Neste momento, mais obviamente no verão, mas também no inverno, há já um conjunto de turismo que procura, tanto, toda esta beleza e não aquela beleza urbana ou a procura desenfriada da praia. Nacional mesmo? Nacional também. Já se começa a ver no português o interesse pelas suas áreas protegidas, tanto, toda a sua riqueza natural. A nível dos estrangeiros, qual é a nacionalidade que mais frequenta isto? Alemães. Alemães? Alemães, sim. Franceses e ingleses. Pronto, isto já vai tomar uma dimensão internacional enorme, não é? Sim. E agora estou a ver ali o âm observatório, é? O observatório de aves, onde se podem visionar algumas espécies aquáticas. Em silêncio. Em silêncio. Então, leva-me lá, Paulo. Vamos lá. A ver ali, aquela azul, patas vermelhas e uma crista também toda ela, muito vermelhinha, galinha sultana. É o símbolo do parque. Exato. Essa é uma ave que há uns anos para cá encontrava-se em extensão, neste momento é já rara de ver. É uma ave muito esquiva, mas no entanto é possível de vê-la tal como nós a estamos a ver aqui. O que é que é que é que é um animal que esteve em vias de extensão? Em todo o mundo ou só aqui no Algarve? Em todo o mundo. Em todo o mundo. Vamos lá. E aí, o que nós temos aqui é fantástico. Estes é que são os cães de água. Olá. Olá, tratador. Como é que ela se chama? Yuki. Yuki. Teve uma ninhada agora há pouco tempo, não? Quantos temos? Onze. Onze, é caramba. Isto é uma cadeirinha, esta? Ainda não tem a nome. Anda cá. Não fujas, anda cá. Anda cá, anda cá o pé de mim. Vá lá. Olá, uns cães. Estes cães estavam em vias de extensão, não é verdade? E vocês tentaram recuperar aqui, criando-os. Mas há muitos cães de água. Antigamente era muito fácil encontrá-los aqui no Algarve, não é? Não é mais difícil. Ih, caramba. Mas qual era a característica destes cães? Eles davam os pescadores na pesca? Na pesca, puxavam redes, quando se partiam os cabos. Primeiras coisas nos barcos. Mas eles têm uma característica muito especial, não é? As patas. Anatómica. Ora, posso ver? Pode, pode. E tal. Cá está aqui a barbatanazinha. E agora? O que eles alimentam-se? Antigamente alimentavam-se de peixe, não era? Agora é mais ração. Mas a ração com sabor a peixe. Sim, sim. Não é? É ou não é? Ih, Jesus, o que é que tu queres? Curioso. É. E tu, Lambona? Gostei muito que me tivesse trazido aqui a este... a este canil, digamos assim. Era esse, Augusto. Um prazer que foi nosso. Há tido este amigo, que os vistos é um apaixonado pelos cães d'água, não é verdade? Uma pausa gastronómica. Mas desta vez eu quero provar um dos pratos típicos aqui do Algarve, mas também quero colaborar. Escolhi o restaurante do Livramento e tenho ao meu lado o chefe do Livramento. Olá. Como é que estás, Luís? Muito obrigado. Então um dos pratos típicos aqui é o xarém, não é verdade? Começou por ser um prato muito simples. Era um prato simples, era um prato dos pescadores, do pessoal pobre, porque era um prato fácil de fazer, que as pessoas antigamente faziam só com um bocado de banha e um bocado de tocinho e depois guardavam nos armários e comiam à talhada e naturalmente que isso foi evoluindo e hoje já não é esse prato tão muito possível. E hoje deu aquilo que é... Um xarém já, um xarém já um pouco diferente. Então, isto aqui xarém já a mil maravilhas. Mas não é? Isso são então os ingredientes que nós vamos utilizar. Não são mil ingredientes, são aqueles que bastam, não é? Exato. Ora bem, e hoje, isto eu percebo, a ameja... Isto é a ameja de viveiro, a ameja de viveiro, isto é a conquilha da nossa costa e o camarão que nós utilizamos neste xarém, que é um camarão, este miolo é descascado por nós, não é? Congelado. Depois temos o bacon, que é essencial, temos o azeite, temos o alho picado, não é? Temos o coentro, que lhe dá o gosto mais especial, e naturalmente temos a farinha de milho. A farinha de milho. E depois um toquezinho já para... A barra do xarém, de fato, é a farinha de milho, não é? Então como é que nós começamos? Diga lá. Eu quero também ajudar-lo. Nós começamos naturalmente por pôr o azeite. Sim. Por pôr o azeite no tacho. Depois pomos os alhos. O alho picadinho. Já picadinho. Pomos os coentros, vamos pôr também as amejas quanto basto. Vamos aqui fazer... Ora bem, provar-se isso, né? Vamos pôr para três pessoas. As conquilhas. A conquilha também é um produto que não deve faltar, porque... E a penhada aqui da ria. Exatamente. O bacon, que tem que estar sempre aqui, não é? O baconzinho. O levamos depois ao fogo. O meu amigo está a fazer isto tudo em cru. Exatamente. Isto é tudo feito em cru. Vamos deixar este bacon fritar um pouco. Ganhar um pouco de cor. Com o tacho aberto. Com o tacho aberto. Depois já está a seguir. A ameja já está a abrir lentamente. Pronto. Agora vamos aqui. Vamos buscar água. Ah, vai regando. Vamos buscar água. Vai regando com uma pinha de água, não é? Exato. Com uma pinha de água. Então isto é um pouco de água. Já está aí com um bom aspecto, não é? Isto é como era como os chareiros. Agora já se comia como uma sopinha. Como uma sopinha de água. Sim, sim. Bastava só pôr aqui uns grãozinhos de arroz e já sei aqui uma sopa que era uma granita. Mas vai pôndo agora a farinha já desfeita em água. Que é depois mais fácil ela... Que é para não criar... E vai-se mexendo sempre. Não vem mexer sempre. Sim. Que é para não criar aqueles gorgulhos desagradáveis que se encontram. Já está quase ou não? Já está, já está. Já está. Já acontece. Agora põe-se uns camaranjinhos por cima. Uns pão trezinhos. Isso é a assinatura do cozinheiro? Isso. Isto. Então agora é só irmos para a mesa. Vamos ir lá. Vamos então provar o nosso xerém. Muito obrigado. Vou pôr aqui umas ameijorzinhas. Umas confilhazinhas. Conquilhas. Muito obrigado. Muito bom. Então? 20 valores. 20 valores. 20 valores. Tirando dois valores que foi a minha ajuda, não é? Amanhã no Algarve, ou no Ocidente, trouxe-me até ao Oriente. Decidi começar o dia no Monte Mariposa. A proposta para umas férias alternativas. Com a serra a ajudar no equilíbrio entre corpo e mente. Olá, bom dia. Olá, professor Fabián. Muito prazer. Muito prazer. O eu ter descido estas serras, para mim já foi muito calmo, muito... Sim, muito sítio... Muito agradável. Muito agradável. Muito agradável, sossegado. Eu acho que a melhor maneira de começar o dia realmente era... Esperando... Dio atas e contrai-se. Eu gostava de saber fazer isto muito bem, mas não consegui. Mas gostei muito da sua lição. Gostei da sua... Agora tenho que ficar mais vezes. Até porque... Eu acho que vou sair daqui para o Descobrir Portugal, cheio de energia. Muito obrigado. Obrigado, Fabián. Adeus. Não é nenhum traçado recente, nem a última moda dos roteiros turísticos. Mas esta é uma viagem que não deve deixar de fazer. O percurso no caminho de mar do Sota Vento Algarveu. E se as despedidas são sempre desagradáveis, é preciso dar-lhes um empurrãozinho, neste caso de comboio, para as tornar mais encantadoras. E para me despedir do olhão, um último olhar. E para me despedir do olhão, um último olhar. Fuseta é anunciada pela ilha homónima, os barcos e o mar. E daqui não é difícil adivinhar a beleza da aldeia de pescadores com o seu porto de pesca, o estaleiro e salinas. Esta viagem de comboio entre o olhão e o Itavira são 40 minutos. Foi uma boa opção. Reposante. A paisagem deslumbrante. E vi coisas muito interessantes. Do lado esquerdo, o Monte de São Miguel, o ponto mais alto de Sota Vento, com 410 metros. Depois, assim, mais abaixo da janela, velhas noras disfarçadas entre vinhas, entre laranjeiras, rumares, enfim. O Algarve do interior. O Algarve, o menos conhecido. Aquilo que a mim me dá muito prazer descobrir. E agora, um passeio Porta Vida. E se esta fosse uma viagem na máquina do tempo, ao descer em Itavira, a cidade seria uma das poucas do Algarve que ainda poderia reconhecer. Desde finais do século XIX, a silhueta urbana não sofreu grandes alterações. Dominada pelas muralhas do castelo e pelas duas igrejas vizinhas, o branco das casas ainda trepa morro acima, ao longo das margens do rio Gilão. Nesta Vida tem promenores que obrigam a uma visita mais pausada, como, por exemplo, nas ruas antigas, observarmos as portas de racha. A renda de ripas de madeira sobrepostas não esconde a influência morisca. Uma forma de rejar e iluminar o interior das casas, não expondo as ocupantes femininas ou olhares indiscretos, conforme exigiam o rígido dos códigos morais islâmicos. É impressionante o cuidado que os algarvios têm na preservação da sua história. E não faltam aqui ainda vira, sustentos para passeios a pé e incursões históricas, como este jardim público. Foi aqui neste mesmo espaço que em tempos existiu uma capela que albergou Dom Sebastião antes da partida para a trágica campanha africana. É um facto muito recente, com uma particularidade muito curiosa que eu não resisto a contar. É a história deste decorreto. Foi encomendado à Fundição do Ouro no Porto para a inauguração deste jardim público em 1890. E é espantoso. Ele veio montado inteiro do Porto até Tavira por barco. Mas o que aqui faz verdadeiramente a diferença? São os telhados de quatro águas ou de tesoura. Uma particularidade da arquitetura de Tavira a pontuar de forma pontiaguda toda a cidade. E não é difícil perceber a sua designação. A forma como os barrotes aguentam as telhas é em forma de tesoura com as duas lâminas abertas. E tudo isto em Tavira. A cidade das mil e uma igrejas, da ponte medieval, da Alameda junto ao rio, em que tudo se reflete para ganhar a dimensão e denominação de Veneza do Algarve. É conhecido como o Pego do Inferno. Mas eu citando Teixeira de Pasquais, a chamar-lhe Ia, regresso ao paraíso. É o exemplo perfeito da transição da paisagem serrana para o fértil barrucal. A zona de encostas densamente revestidas de vegetação, alimentadas pela ribeira da Aseca. Um programa em que se recordam os músicos e os compositores que fizeram a época áurea da música ligeira portuguesa. 1981, um programa com Raul Solnado, Fialho Gouveia e Carlos Cruz. Minhas senhores e meus senhores, de bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. E o resto são cantigas. Hoje à noite, na IRTP Memória. Um novo olhar. No ar, a história da rádio em Portugal. Amanhã à noite, na IRTP Memória. Um novo olhar. E é chegado o momento de conhecer o desconhecido interior Algarvio. A imensidão da Serra do Caldeirão, que obriga a olhares mais atentos. A única forma de encontrar pequenas surpresas. Circulares. As pessoas gostam de lhes chamar palheiros redondos. Mas são mais conhecidas por casas circulares. Paredes de xisto, telhados de palha. São construções raríssimas e muito antigas. Já serviram da habitação e hoje apenas guardam comida para gado. Música 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 Pitoresca pelas suas casas e paisagens envolventes, o Cachopo é a pequena aldeia com origem no século XVI. Que parece não esquecer as origens. Música Aqui em plena Serra do Caldeirão, descobrir um ofício em vias de extinção já não é tarefa fácil. Olá Sr. Manel, então diga-me lá, o que é um albardeiro? Uma albarda é uma peça mais ou menos assim, que se põe nos burros... Isto é um molim, isto é um molim, pronto. É para puxar, molim é só para pôr no pescoço dos animais. Dos animais, dos burros, dos cavalos, das mulas... A albarda põe no corpo do animal para carregar o carro e para a gente ir para o carro. Para carregar, mas o albardeiro faz molins, que é esta peça que nós estamos aqui a ver. Bom, e hoje então, contem-me lá, vamos lá ver este molim. Como é que começa esta peça? Esta peça primeiramente talha-se. Talha-se. E depois coze-se isto à máquina. A primeira coisa é a máquina, que é esta que vai aqui. Sim senhor, é uma máquina de manual, não é? Uma máquina de costura? Sim. E depois, talhou-se, cozesse aqui isto à mão. Talhou em madeira, não é verdade? E é cozido à mão, não é bem? Estou a ver tudo cozido à mão. Este compalha de cinto-teiro. Vai-se, aperta-se, por exemplo, primeiramente se espalha à mão, e depois, voltando à mão, para encher, para ficar duro de meio, é apertada com este ferro. É apertada com este ferro. Agora, diga-me lá. Vai-se-se assim, vê? E diz, lá. Assim, e vai metendo até encher isto tudo. Vai-se ficar duro com uma pedra. Depois, este molim vai ser forrado, não é verdade? Como este está aqui. Como este está aqui, posso ver? Pode ver, vou estar. Ora bem, isto é forrado com o quê? Com cabidão? Isto é carneira. Isto é pele de carneiro? Pois, de carneiro. Sim senhor. Ou de ovelha que seja. Ou de ovelha. Isto é pele de porco. Isto é pele de porco. Esta por acaso é de javani. Isto é tudo cozido à mão? Sim, esta parte. Isto é tudo cozido à mão. Por fora, isto é tudo cozido à mão. Mostre-me lá a agulha. Já agora tem aí. Agulha? Isto é quase... Ah, jogava que era procurar uma agulha no palheiro. Mas não é. Agora, diga-me lá. Isto te cozes normalmente ou tenho que pôr alguma coisa na mão? Está aqui o dedal. Ah, isto é que é o dedal. É. Ah, então experimente lá para eu ver. Que é isso? Se inscreva. 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 E aí Se inscreva. Se inscreva. Bye. Hmm é daqui de sempre de castelo podemos ver a natureza e o património da vila que se reflete no Guadiana e da outra margem do rio, São Lucar, onde podemos ver os nossos vizinhos espanhóis que se passeiam à distância de uma saudação. Mas o castelo tem outras surpresas que não se esgotam no mirador das muralhas. No seu interior, vestígios de várias escavações históricas feitas na região que atestam a forte presença humana desde a pré-história. Esta é simplesmente uma das primeiras construções renascentistas do Algarve, a igreja matriz de Alcotim, com o característico catavento em forma de galo. E esta é a Irmida de Nossa Senhora da Conceição. Música Música E se eu lhe dissesse que há turistas que viajam horas e horas pelo nordeste de Algarve, para virem até aqui ver esta casinha, duvida? Bom, em parte tem razão. Não vêm para ver o edifício. Vêm sim, porque esta é uma casa de bonecas. Boa tarde, minhas senhoras. Boa tarde. Dá-me licença. Se faz favor. Ora bem, posso-me sentar um bocadinho? Se faz favor. Porquê é que isto se chama flor da agulha? Costuma-se dizer que um objeto que quando se acabava de fazer está com a flor da agulha. Quantas horas é que demora a fazer uma bonequinha destas? Três horas. Três horas? Só? E caramba, mas isto já é preciso muita prática, não é? Ah, pois, quando começar, me levam lá no junho em inglês. E ao fim de doze anos já levam três horas. Dezesseis anos. Dezesseis anos. Os nomes das bonecas, como é que esta se chama, por exemplo? Esta que está aqui afiada. Esta chama-se Tia Rita. Tia Rita. Porquê é que é Tia Rita? É Tia Rita porque era uma senhora que trabalhava a lã. E depois é a salanha, depois de cardata, é afiada e depois é dubada para se fazer o novelqueio. E a senhora conheceu a Tia Rita? Sim, sim, senhora. Essa é a Tia Fismina. Não era irmã da Tia Rita? Não, mas eram vizinhas. E esta como é que se chama? Essa é a Tia Joaquina. A Tia Joaquina. O que é que a Tia Joaquina fazia? Vai para o campo, vai apanhar o fruto, ou azitonas, ou amêndoas, ou... O sustinho. E aqui a Martí Longo vem muita gente comprar as vossas bonecas. Sim, sim, sim. Diretamente. Diretamente. Vem muita gente. Todos pedem pelo telefone, encomendas, para casas de comércio, casas de artesanato, para onde nós enviamos bonecas. Muito obrigado por esta conversa que foi muito simpática. Sim, sim. E eu aproveitava para dizer aos nossos amigos que vale a pena vir a Martí Longo comprar a Tia Rita, a Tia Joaquina, a Tia Ifigénia, porque todas elas têm uma história de vida para contar. É aqui, na Flor da Agulha. Junto a daqueiros e Martí Longo, o Parque Mineiro Cova dos Mouros, é um percurso pedestre com cerca de mil metros a céu aberto, que mostra ao longo da história a evolução da mineração e da metodologia. Uma lição ao ar livre, ideal para crianças e adultos. Logo à entrada, um pormenor. Quem quiser pode vestir-se como se vestiam a mulher e o homem pré-históricos. Esta é uma reconstituição feita por arqueólogos que nos mostra como há 2.500 anos os senhores donos das minas viviam. Servia de fortaleza e de casa e de cofre forte. Era aí que eles guardavam o produto extraído das minas, o ouro e o cobre. Esta mina, por exemplo, é a anterior à ocupação árabe e foi redescoberta em 1862 e ainda trabalhou durante 60 anos. E aqui uma curiosidade. Este sardilho tem lá na ponta uma cuba. Se já é difícil puxar a cuba, imaginem como seria quando ela estava cheia de calcão pirito. E quando olhamos para o relógio, damos conta de que estamos a passear há horas. E ainda há um mundo de coisas para ver. Porque correr o nosso país tem destas coisas. E para mim o cronómetro começa já a contar para mais um Descobri o Portugal. Música 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 Música